Se inscreve no canal e dê seu joinha vamos lá sonhar com casamento pode ter relação com mudanças na sua vida pessoal ou profissional, possibilidades de novos recomeços ou até uma mudança de rotina. Mas fique esperta, sonhar com casamento também pode indicar que você precisa tomar uma decisão importante ou resolver algum conflito interno. Às vezes, sonhar com casamento pode ser resultado de ansiedade, já que é normal ficar nervosa e preocupada se você ou alguém querido está prestes a se casar. Entretanto, o significado de sonhar com casamento pode variar, dependendo do contexto do sonho e como está sua vida no momento. O que será que seu sonho quer te dizer? Não se preocupe, fizemos uma lista completa para te ajudar a entender melhor o que significa sonhar com casamento. Sonhar com pedido de casamento Sonhar com casamento e com o pedido significa que seus novos amigos te ajudarão em seu futuro profissional. Mas, se no seu sonho você está dizendo o tão esperado sim, provavelmente você enfrentará alguma dificuldade em sua vida. Trata-se de uma mudança negativa, mas não se acanhe, esteja preparada e de cabeça erguida para esse novo rumo e resolva seus anseios e desavenças. Sonhar com o próprio casamento O significado de sonhar com casamento próprio depende dos seus sentimentos e status civil. Se você estava feliz, é solteira e sonhou com casamento, você tem um desejo mesmo que oculto de se casar. Também pode significar que haverá mudanças muito positivas em sua vida. Se você estava feliz, namorou e sonhou com casamento, pode ser um sinal de que você pretende dar o próximo passo em breve. Você quer se casar, e as chances são muito grandes, ainda mais se estiverem um namoro longo. Se você sonhar que estar se casando com seu atual cônjuge, vocês são felizes e que você está satisfeita. Esse sonho simboliza o forte compromisso que vocês têm. Pode significar que vocês estão prontos para uma nova fase, quem sabe uma mudança de casa ou, até mesmo, um bebê. Parabéns! Mas se você sonhou com casamento e sentiu tristeza ou raiva, provavelmente você tem um assunto mal resolvido ou não aceita seu atual status. Sonhar com convite de casamento Se você sonhou que recebeu um convite de casamento, quer dizer que você mantém um bom relacionamento com as pessoas ao seu redor. Parabéns! Todo mundo gosta de você. Mas, se nesse sonho de casamento você está apenas convidando alguém, analise como você se porta em seu ciclo social. Talvez você não esteja prestando atenção nas pessoas como deveria. Você precisa pensar se está sendo negligente com alguém que você ama ou gosta. Sonhar com vestido de casamento Sonhar com vestido de casamento pode ser um alerta. Se você está vestindo vestido, talvez sua vida não esteja muito boa. Há algo errado que precisa de atenção. Se você apenas viu o vestido de casamento, fique de olho em como você está agindo com as pessoas. Você anda tratando todo mundo bem, dando atenção aos seus amigos e familiares. E se você está vendo alguém vestindo vestido, talvez você perca algo importante em sua vida pessoal ou profissional. Nenhuma mudança é o fim do mundo, mas esteja preparada. Sonhar com preparativos de casamento Sonhar com casamento e que você que está fazendo os preparativos indica que você passa por um momento de harmonia e paz interior. O significado de sonhar com casamento, neste caso, mostra que você é uma pessoa dedicada e equilibrada e que trabalha com amor em seus projetos. Sonhar que planeja um casamento Sonhar que você está planejando o casamento traz uma interpretação similar com o significado do sonho de casamento acima. Você está em equilíbrio consigo mesma, a paz de espírito e a harmonia entre seu lado emocional e racional. Sonhar com festa de casamento Sonhar com festa de casamento é bom sinal. Se você está em um namoro sério, o sonho mostra que vocês poderão se casar no futuro. Se o sonho de casamento for com sua própria festa, é pra você não desistir daquele projeto importante, pois ele será concretizado rapidamente. E se a festa for de alguém próximo, melhor ainda, coisas boas acontecerão em um piscar de olhos. Sonhar que está em um casamento Todo esse tipo de sonho não tem uma interpretação só, tudo depende de como você estava se sentindo durante ele, se é alegria, tristeza ou raiva, pois os sentimentos são importantes na hora da interpretação e compreensão do significado do sonho de casamento. Se você estava feliz, esse sonho é um bom presságio em relação a oportunidades em sua vida. Muitas mudanças boas acontecerão. Se você sonhou que estava vendo ou participando de uma festa de casamento, fique atenta para mudanças de profissão. Mas, se você estava triste, talvez você não esteja conformada com seu atual status civil. Mas não se deixe abater. Lembra-se que a vida é sua e você pode sempre mudar e recomeçar. Sonhar com o casamento negreja Sonhar com o casamento negreja indica um compromisso novo e início de uma fase próspera. Se o casamento era seu, você passará por um período de muito progresso, obterá resultados favoráveis em tudo o que fizer. Se era outra pessoa se casando, você também terá sucesso, mas deverá lutar com persistência para realizar tudo. Sonhar com o casamento na praia Sonhar com o casamento na praia sugere que você e seu companheiro precisam se organizar financeiramente e espiritualmente. Mas, ao mesmo tempo, significa que vocês dois são compatíveis em tudo na vida. Sonhar com o casamento de amigo Sonhar com o amigo se casando é um presságio muito bom, significando que você vai conseguir realizar um sonho ou um desejo antigo. Além disso, o sentimento que você tem no sonho ao ver seu amigo ou amiga se casando é reflexo de como você se sente na vida real. Sonhar com o casamento de familiar Sonhar com o casamento na família significa que uma oportunidade boa surgirá pra você, mas que você deve ser calma e paciente para não enfiar os pés pelas mãos e estragar tudo. Se você se sentia feliz no casamento, a oportunidade será das melhores, mas se sentia triste, fique atenta pra não ser enganada. Sonhar com o casamento de uma pessoa estranha Esse sonho de casamento traz um bom presságio. É bem provável que um novo membro na família chegue logo. O significado desse sonho de casamento é bem específico. Alguém da família vai se casar e há grandes chances de um bebê estar chegando. Sonhar que seu casamento não está bem Sonhar que o seu casamento não está bem ou que terminou Sinaliza que você precisa tomar coragem, fazer algumas mudanças em sua vida pessoal ou profissional. Há algo que precisa mudar? Respira fundo e batalhe pela sua felicidade. Sonhar com o casamento do seu Sonhar com o casamento do seu ex-namorado ou ex-marido não significa necessariamente que você ainda tem sentimentos por ele, Mas sim que você aprendeu com todos os erros. Entretanto, se você teve esse sonho e namora outra pessoa, isso pode simbolizar algumas semelhanças entre as duas relações. Fique atenta pra não repetir os mesmos erros. Perigo Se você é casado e no sonho estava se casando com seu ex-namorado, talvez nunca o tenha esquecido ou no seu subconsciente você ainda tem algum sentimento mal resolvido por ele. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal. E dê seu joinha, compartilhe e deixe seu comentário. Assim você está ajudando o canal. Obrigada até o próximo vídeo.